Novo time Linda, como a rosa você é linda Como a fonte cristalina Um amor tão puro que se despertou Uma inocência rara de quem nunca amou Acelerando de repente o coração Fazendo nascer uma louca paixão Bela, como a flor você é bela Tão linda e feminina Teu olhar é meio que o corpo aceitou Teus lábios são molhados e o cheiro de flor Acelerando de repente o coração Vem cá, mina linda Me dá o teu coração Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu favo de mel Meu amor Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu favo de mel Meu amor Bela, como a flor Vocês são belas Tão linda e feminina Tão linda e feminina Teu olhar é meio que o corpo aceitou Teus lábios são molhados e o cheiro de flor Me deixando louco e sem direção Vem cá, minha linda Me dá o teu coração Vem cá, minha linda Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu favo de mel Meu amor Vem cá, minha linda Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu favo de mel Meu amor